Deus, sou em Ti, encontro graça e paz Deus, por favor, ouça o meu plano Estou a esperar por Ti Quero estar em Ti Não importa o que eu passar Eu vou estar em Ti Sou Tua glória Eu farei o que for Só pra ver O Teu reino o corpo é Eu farei o que for Só pra ver O Teu reino o corpo é Eu quero estar em Ti, Senhor Eu quero estar em Ti, Senhor Eu quero estar em Ti, Senhor Eu sou em Ti Encontro graça e paz Deus, por favor Estou a esperar por Ti Eu quero estar em Ti Eu quero estar em Ti Não importa o que eu passar Eu vou estar em Ti Tua glória Eu farei o que for Tua glória 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 O meu bonito Quero estar em ti Quero estar em ti, Senhor 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 Quando a luta vier, eu quero estar em ti, Senhor Quando a prova vier, eu quero estar em ti, Senhor Quando a luta vier, quando a dor vier Quando o mal vier Eu quero, eu quero, eu vou, eu vou Eu quero, eu quero, eu vou, eu vou Eu quero, 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 eu Por favor, eu farei que hoje estou Só pra ver do que o rei do corpo é Por tua glória, eu farei o que for Só pra ver o teu rei do corpo é O rei do corpo é